A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realizou a primeira audiência pública após a aprovação da Reforma Trabalhista para discutir o tema. Foi criada uma subcomissão temporária para aprofundar os debates. Na audiência foram discutidos pontos polêmicos da Reforma Trabalhista que foi sancionado pelo presidente Michel Temer e também discutir a criação do chamado Estatuto do Trabalho. Depois da aprovação da Reforma Trabalhista e de toda a sequência de ilegalidades e inconstitucionalidades implementadas pela nova legislação, não restou outra alternativa aos atores sociais e interpretativos, digamos assim, juízes, procuradores, auditores para tentar combater a lei da forma que nos foi posta. O procurador do MPT citou a elaboração do Estatuto do Trabalho criado pela Subcomissão Temporária da CDH. O senador Paulo Paim criou uma subcomissão dentro da CDH para o estudo e elaboração do Estatuto do Trabalho. E esse Estatuto do Trabalho, cumprindo a legislação, trazendo o debate de uma forma responsável para a sociedade, a base como um todo, e também para os atores sociais, os segmentos que trabalham com o Direito do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Auditoria, OAB, sindicatos, etc. Para que, movimentando esses segmentos, essas categorias, depois de um ano de debate, seja proposta uma alteração mais legítima do que a que nos foi posta. Márcio Amazonas diz que qualquer mudança nas regras trabalhistas brasileiras precisam ser precedidas de consulta às organizações internacionais da qual o Brasil faz parte. O Brasil é signatário de diversas convenções internacionais de Direito do Trabalho. Uma das convenções, a Convenção 144, no seu artigo 2º, exige que a alteração de direitos sociais seja precedida de uma consulta às organizações do trabalho nesse âmbito. E isso não foi realizado. Em relação ao caráter supralegal das convenções ratificadas pelo Brasil, nós, atores sociais, Ministério Público, magistrados, vemos essa lei com bastante ressalva, porque ela não respeitou um procedimento necessário. Para o senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul, o Estatuto é uma nova CLT. A construção, eu diria, de uma outra CLT. Uma verdadeira CLT, que eu chamo Estatuto do Mundo do Trabalho, que respeite os direitos conquistados pelos trabalhadores na vida toda e que agora, numa canetada praticamente, eles estão arrancando. Qual é a minha intenção? Discutir amplamente com a sociedade, para que o Congresso eleito em outubro passe esse Congresso, então, a se debruçar e a votar o novo Estatuto do Mundo do Trabalho. A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a procuradora Ana Cláudia Rodrigues, acredita na união de forças entre magistrados, sindicatos e parlamentares para que haja um resultado positivo para o trabalhador. Isso é muito importante para que essa pluralidade chegue a um resultado positivo com relação à proteção dos direitos trabalhistas, que foi completamente suprimida por intermédio dessa Lei nº 13.467. E esse é o nosso propósito, da ANPT, e também, acredito, dos demais componentes desse grupo de trabalho, é realmente utilizar essa possibilidade de legislar de forma positiva. Legenda Adriana Zanotto